Glória a Jesus, pode aí tomar os vossos assentos, irmãos? E nós vamos neste momento abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11 e nós vamos ler o versículo de número 22 Romanos, capítulo 11, versículo 22 Vamos lá? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade mas para contigo, benignidade se permaneceres na sua benignidade de outra maneira também tu serás cortado O tema da mensagem de hoje, irmãos, é Considerai a severidade de Deus E o nosso objetivo é compreender que o Senhor, nosso Deus, não é um Deus que se possa levar na brincadeira Pois Deus, não é o nosso amiguinho do Facebook E nem o coleguinha de trabalho Deus, é para ser levado a sério Felizes, os que compreenderem essa verdade O que Paulo quis dizer com Considerai a severidade de Deus Irmãos, se consultarmos um dicionário de língua portuguesa iremos nos espantar com o significado da palavra severidade E não é bom fugir desta realidade Portanto, quando dizemos que Deus é severo Com os que caem Podemos afirmar que Ele é rigoroso De caráter inflexível Austero, rude e áspero Ouçamos hoje O que muitos pregadores evitam falar Pois consideram impopular Ou seja, o Deus bom Que todo mundo conhece É também o Deus severo Rigoroso Implacável Como os desobedientes E incrédulos Considerai a igreja A severidade de Deus Levando em consideração O que ocorreu com o povo da promessa Quem é o povo da promessa, irmãos? Vocês sabem quem é o povo da promessa? Quem sabe? O povo da promessa O povo da promessa é Israel Nós os conhecemos como o povo da promessa A igreja também é o povo da promessa Mas nós conhecemos o povo de Israel Como o povo da promessa Vamos lá Considerai a severidade de Deus Romanos capítulo 11 Versículos 19 a 21 Então você dirá Os ramos foram cortados Para que eu fosse enxertado Está certo Eles porém foram cortados Devido a incredulidade E você permanece pela fé Não se orgulhe Mas tema Pois se Deus não poupou os ramos naturais Também não poupará você Irmãos Paulo nesta passagem Ele estava explicando Que as pessoas que não eram de origem judaica Ou seja Os não judeus Que estavam recebendo a promessa Que era praticamente exclusiva até então Para o povo da promessa O povo de Israel Os gentios Os estrangeiros Estavam abraçando Uma bênção que era dos judeus E por quê? Porque os judeus Rejeitaram Jesus Os judeus Não fizeram caso de Jesus Então a salvação Se voltou para toda a humanidade É por isso que vocês Estão aqui nesta noite Eles rejeitaram o Senhor O povo da promessa rejeitou Então nós Fomos enxertados Está bom? Fomos enxertados E recebemos a promessa Então Paulo Nesta passagem Estava explicando As pessoas que não eram de origem judaica Que Deus rejeitou os judeus Que inclinaram-se ao pecado Da incredulidade Com relação a Jesus Cristo E que assim Caíram da promessa E que este acontecimento Abriu uma precedente Para os gentios Para que pela fé Fossem enxertados na árvore da salvação Está bom? Da graça Que só encontramos em Jesus Mas há um alerta Aos que foram enxertados Pela fé Se Deus Não poupou Os ramos naturais Também não Poupará vocês Portanto Temos que parar De fazer coisa errada Acreditando Que com a gente Deus agirá De uma forma diferente Sabe como dizem por aí Irmãos Se pecar Não vai acontecer Nada não Pois Deus É bonzinho Entenda uma coisa Meu irmão Se Deus é bom com todos De igual maneira Ele será severo com todos Se Deus não poupou Israel Por que pouparia a igreja? Se a igreja se afastar Dos seus conselhos O amor de Deus Gera perdão Mas a sua justiça Gera correção Ou gera punição E eu tenho certeza Que não é isso Que vocês querem Para a vida de vocês Considerai a severidade De Deus E seja mais profundo No entendimento Do seu caráter Hebreus capítulo 10 Versículo 31 Horrenda coisa É cair nas mãos Do Deus vivo Irmãos Há pessoas Que não conseguem entender Que esse Deus bom Pregado nos púlpitos Lido em mensagens No celular Em canções E hinos Também é o Deus Que julga Que vinga Com vigor Eu não quero te assustar Não irmãos E sim te alertar Você precisa saber Que em seu caráter Inflexível Deus é Absurdamente bom Mas de igual modo Justo Severo Para quem Optar pelo mal Muitas vezes Quando somos agredidos Física Ou moralmente Temos a tendência De querer resolver A questão Com as próprias mãos Pois achamos Que por Deus Ter um caráter bom Não vai tomar Nenhuma providência Contra os que injustamente Se levantaram Contra a nossa vida Irmãos Perdoe Em nome de Jesus A quem te feriu E não permita Que a mágoa E a raiva Te consuma Entenda Que perdoar Não significa Justificar E entenda também Que a vingança Pertence A Deus Faça a tua parte E Deus fará A dele Jamais queira Fazer justiça Pelas próprias mãos Usurpando O poder de juiz Que é De exclusividade Do Senhor A tua maga Não abrevia A vingança Do Senhor Teu rancor Não opera A justiça De Deus Tua tristeza Apenas Amargura A tua própria alma Permita Que todo Sentimento negativo Saia do teu coração Como diz Tiago Capítulo 4 Versículo 10 Humilhai-vos Perante o Senhor E ele Vos Exaltará Irmãos Você pode esquecer Tudo o que fizeram De mal Contra você Pois isso fará Muito bem Para o teu bem-estar Enquanto a questão Da justiça Não se preocupe Pois Deus Jamais esquece De abençoar O justo E de cobrar O injusto Passe o tempo Que passar Um dia Deus em sua Severidade Cobrará Cada pecado Não confessado Amém irmãos? Estão entendendo? Vamos continuar então Considerai a severidade De Deus Pois ele é Recíproco Com quem faz O bem Ou o mal Salmos 18 25 a 27 Com o benigno Te mostrarás Benigno E com o homem Sincero Te mostrarás Sincero Com o puro Te mostrarás Puro E com o perverso Te mostrarás Indomável Porque tu Livrarás o povo Aflito E abaterás Os olhos Altivos Este salmo Irmãos Parece nos apontar Para um Deus Como um eco Da vida Quem já brincou De eco aqui? Dentro de uma sala Grande Só o alemão Que é criança aqui Irmãos Só o alemão Ninguém brincou De eco Eco É assim? Irmãos Já brincou Em um local Onde o som é metido E produz um eco Bem forte Como é que funciona? Ei 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 Linda Linda Feio 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 Bobo Bobo Reparou Irmãos Que tudo que você Manda para lá De igual modo Vem para cá É não é irmãos? Se você manda lindo Volta lindo Se você manda feio Volta feio A mensagem deste salmo É exatamente isso Ou seja O que você manda Volta Se bem O bem retornará Se mal O mal é que retornará Para você Observe novamente Irmãos Olha só Com o benigno Te mostrarás benigno E com o homem sincero Te mostrarás sincero Com o puro Te mostrarás puro E com o perverso Te mostrarás indomável Então aquilo que você Ser para o Senhor É o que ele vai responder Te dar como resposta Se você buscar Você vai achar Se você se esconder Deus também vai se esconder Se você adorar Deus vai te abençoar Não tenha dúvida Irmãos Se você é um crente De oração Teu Deus Será um Deus De respostas Se você é um crente De fé Teu Deus Será um Deus De realizações Se você é um crente De coragem Teu Deus Será um Deus De segurança Se você é um crente De confiança Teu Deus Será um Deus De fidelidade Se você é um crente De alegria Teu Deus Será um Deus De júbilo E se você é um crente De paciência Teu Deus Será um Deus De esperança Amém irmãos Tudo o que você mandar É o que vai voltar Para você É o eco da vida E conhece a hierarquia Das atitudes Irmãos Melhor Sentir paz Do que ter razão Que nos leva A sermos escravos De uma guerra sem fim Melhor ter paz Do que razão Melhor liberar Perdão Do que alimentar A mágoa Que nos torna Prisioneiros Do nosso próprio Desafeto Melhor amar Mesmo a quem Não mereça Do que odiar E adoecer A alma Melhor se tornar Tolerante Do que cobrar Por algo Que sabemos Que não terá O resultado Que se espera Melhor ser humilde Do que abraçar O orgulho Que causa O desprezo Das pessoas Melhor abrir mão A severidade De Deus Mas não podemos Confundi-la Com perversidade Deus é severo E não perverso Romanos capítulo 12 Versículo 20 Portanto Se teu inimigo Ele e nos descortina Ele e nos descortina Coisas que jamais Imaginávamos Poder acontecer Em nossas vidas Irmãos Jó Foi atormentado Não por ser Não por ser Não por ser o pior Dos homens Mas por ser O melhor De sua época Observe bem isso Estaria Deus Sendo cruel Com o melhor Homem Que dispunha Na terra Valeria apenas Servir a um Deus perverso Cujo objetivo Seria nos fazer Sofrer A troco De seu bel Prazer Obviamente Que não Irmãos Mil Vezes Não Irmãos Nem sempre Sofremos Porque estamos Pagando um preço Cobrado por Deus Muitas vezes Sofremos Porque estamos Sendo conduzidos A um patamar Ainda mais elevado Do local Ou da posição Que nos Encontramos Veja a reação De Jó Logo após Ele ter sofrido E recebido A restituição De uma maneira Maravilhosa Pelo Senhor Olha só a reação Jó 42 Vamos ler alguns Versículos A partir do primeiro Então Jó Respondeu ao Senhor Sei que podes Fazer todas as coisas Nenhum dos teus Planos Pode ser frustrado Tu perguntaste Quem é esse Que obscurece O meu conselho Sem conhecimento Certo é que Falei de coisas Que não entendia Coisas tão maravilhosas Que eu não poderia saber Tu dissestes Agora escute E eu falarei Vou falar-lhe perguntas E você me responderá Meus ouvidos Já tinham ouvido A teu respeito Mas agora Os teus olhos Te viram Meus olhos Te viram Por isso Menosprezo a mim mesmo E me arrependo E me arrependo Como for Se somos filhos Se somos filhos Temos por herança A garantia De nossa vitória Por isso Não temas Crê sua mente Para que lá na frente Possas declarar Como Jó Meus ouvidos Já tinha ouvido A teu respeito Mas agora Os meus olhos Te veem Davi Já tinha esta habilidade Irmãos De discernir O intento Do Senhor Ele declarou Em Salmos 139 Verso 23 Sonda-me Ó Deus E conhece O meu coração Prova-me E conhece Os meus pensamentos Aleluia Considerai A severidade De Deus Antes de permitir Que o Senhor Se canse Com a nossa Maldade Isaías Capítulo 43 Versículo de 21 A 24 A esse povo Que formei Para mim Contudo Tu não me invocaste A mim Ó Jacó Mas te cansaste De mim Ó Israel Mas me deste trabalho Com os teus pecados E me cansaste Com as tuas Iniquidades Irmãos Quantas vezes Vemos pessoas Caindo na rotina Do Evangelho Se enfadando De Deus Quantas pessoas Têm cansado A Deus Com os seus pecados Deus nos criou Para o seu louvor Ele apaga As nossas transgressões E dos nossos pecados Não se lembra mais Mas temos visto Que o tempo Vai passando E as pessoas Vão se cansando Da igreja As pessoas Vão se enjoando De estar na casa Do Senhor As pessoas Vão se cansando Da vida cristã Vão se cansando De ler este livro A igreja Se torna Para ele Uma rotina vazia Uma vida vazia Sem experiências Com Cristo Uma vida De monotonia E por isso Começam Começam novamente Dando a sua preciosa vida Em nosso lugar Na cruz Jesus irmãos Não merece Uma vida de desprezo De nossa parte Mas sim De louvor E adoração Para isso Fomos criados Amém irmãos Foi para isso Conclusão Romanos 11 Verso 22 Considera Pois a bondade A severidade De Deus Para os que Caíram Severidade Mas para contigo Benignidade Se permaneceres Na sua benignidade De outra forma Também Tu serás Cortado Olha A advertência Que Paulo Nos deu A gente vem Para a igreja Irmãos E a gente Fica sempre Esperando Aquela palavra Que vai me deixar Para colocar Para cima Aquela palavra Que vai tirar A tristeza Aquela palavra Que vai me fazer Eu sair daqui Pulando Irmãos Nem sempre Aquela palavra Que traz Alegria É a palavra Que Deus Quer que você Receba Muitas vezes Deus quer que você Receba A palavra Que causa Tristeza Porque a palavra Que causa tristeza É a palavra Que causa Arrependimento É a palavra Que causa Conscientização É a palavra Que causa Comprometimento Com a verdade Se esta É a palavra Que Deus Trouxe Para o nosso Coração Hoje É porque Ele está Requerendo De cada Um de nós Cuidado Cuidado Com a sua Vida de cristão O inimigo Quer enjoar O crente O inimigo Quer tirar A atenção Do crente O inimigo Não quer Que o crente Escute a palavra O inimigo Quer Às vezes Estamos na igreja Só de corpo Nosso coração Nessa mente Está longe Está longe Às vezes A gente vai Para o culto O que o pastor Pregou Nem sabe O que o pastor Falou Não prestou Atenção Numa palavra Que foi dita Aqui E Deus Queria comunicar Algo tão precioso Por isso Irmãos A palavra De hoje Foi Considerar A severidade De Deus Cuidado Quando o peso Da mão Chega Chega Irmãos De forma Severa Forte Quando o peso Da mão Chega Chega Para machucar Por isso Cuidado Com a vida De cristão Irmãos Que o nosso coração Esteja sempre Sempre atento Àquilo que o Senhor Quer fazer Para cada um De nós Muitos Se tem Perguntado Até quando Terei que Passar Por esta Cobrança Oriunda Da severidade De Deus Eu sei Que eu errei Mas até quando Vou ter que pagar Por isso A palavra De Deus Nos afirma Irmãos Que Deus Tem um propósito Até mesmo Quando nos Corrige Portanto Temos que Aprender A ter Paciência Até que O Senhor O leve A cabo Seus Desígnios E não Adianta Ter pressa Pois o Senhor Não volta Atrás Jeremias Capítulo 30 Versículo 24 Não voltará Atrás O furor Da ira Do Senhor Até que Tenha executado E até que Tenha cumprido Os desígnios Do seu coração No fim Dos dias Entendereis Isto O apóstolo Paulo Irmãos Nos alerta Considerai A severidade De Deus Mas as pessoas Estão vivendo Como se não existisse Amanhã Considerai A severidade De Deus Mas as pessoas Se agridem Mutualmente Considerai A severidade De Deus Mas os jovens Se entregam As práticas Sexuais Como se fossem Casados Considerai A severidade De Deus Mas muitos Têm se tornados Desigrejados Considerai A severidade De Deus Mas a intolerância Entre os irmãos Se alastra Em muitas igrejas Considerai A severidade De Deus Mas tem gente Que não quer saber De Jesus Não quer saber De ir para a igreja Não quer saber De Bíblia Não quer saber De oração Não quer saber De escutar a palavra E nem Quer saber De evangelização Considerai A severidade De Deus Mas tem pastor Querendo atualizar A Bíblia Considerai A severidade De Deus Mas quem Deu crédito A nossa Pregação Considerai A severidade De Deus Mas quem Estava ouvindo A palavra Sendo pregada Aqui esta noite Considerai A severidade De Deus Aleluia Amados Deus é bom Mas igualmente Severo Para com os Que ousam Desobedecê-lo Escolha O adjetivo De Deus Com o que você Deseja conviver Bondade Ou severidade Ecos da vida Irmãos Se você tem Uma vida De oração Uma vida De leitura Da palavra De Deus Se você tem Uma vida De atenção Quando Deus Está falando Com você Se você tem Uma vida De santificação Se você busca Fazer aquilo Que agrada a Deus Ecos Ecos da vida Vai retornar Coisas boas Para você Mas se você Vem desobedecendo Ao Senhor Se você Não congrega Se você Não ouve A palavra Se você Não lê A palavra Se você Não ora Se você Não evangeliza Se você Não busca A face Do Senhor Ecos Da vida Irmãos A vida Vai retornar Para você Coisas ruins De igual forma Considerai A bondade A severidade De Deus Escolha Com qual Adjetivo Você quer viver Com o Senhor Com a bondade Ou com a severidade Aleluia E lembre-se O temor Do Senhor Continua sendo O princípio Da sabedoria Por isso Considerai A sua Severidade Quanto pode dizer Amém Glória a Jesus